No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como proteger o seu equipamento e o papel crucial de você ter sempre um drag bem regulado na sua pescaria. Os principais motivos de uma garateia abrir durante a sua pescaria são os seguintes. Não estar com um drag da carretilha regulado durante a briga e não estar com uma isca adequada para o peixe que você está pescando. O primeiro ponto que devemos observar é que para cada tamanho e modelo de isca existe um porte de peixe-alvo que ela é direcionada e isso inclui a garateia. Então se você utilizar uma isca que seja voltada para o tucunaré amarelo e azuis de menor porte na pescaria do tucunaré azul, dourados, trairões, por exemplo, existe uma grande probabilidade dessa garateia abrir durante a briga. Então esse é o primeiro ponto a ser respeitado. Aí você me pergunta, trocar a garateia para uma garateia maior resolveria o problema? Na verdade isso iria desbalancear a isca prejudicando o seu nado, pois aquela isca não foi projetada para uma garateia mais pesada. Então em geral isso acabaria com a sua pescaria, pois dificilmente essa isca teria um nado atrativo para o predador. Então a maneira mais eficaz da sua garateia não abrir e você acabar não perdendo o peixe é você fazer uma boa regulagem do drag da sua carretilha. Pois deixar o drag muito apertado e tentar rebocar o peixe aumentam as chances de uma garateia abrir. É preciso entender que a briga com o peixe não pode ser tratada como um cabo de guerra. Existe um momento do pescador puxar e um momento do peixe puxar. Se afobar durante a briga com o peixe coloca todo o seu equipamento em risco. Caso você cometa esse erro de força muito no drag, o primeiro ponto que tem que ceder é a garateia mesmo. Pois se ela não abrir, o pitão da isca, por exemplo, poderia quebrar e você inutilizaria essa isca. O líder ou a linha multifilamento poderia romper te fazendo perder a isca. Em casos piores a sua vara poderia vir a quebrar. E no cenário mais caótico possível, você pode comprometer a coroa da sua carretilha ou até mesmo o antirreverso. Então a melhor dica para você ter uma pescaria sempre produtiva, eficiente e segura no seu material de pesca é dimensionar bem o tamanho da sua isca para o seu peixe-alvo e trabalhar o peixe corretamente, trabalhando o drag da sua carretilha com moderação. E se lembre, se algo tiver que dar errado durante a briga com o peixe, torça para que seja garateia, senão o prejuízo pode ser maior. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e ótimos pescares! Marinho, a natureza do pescador.